Essa sessão solene em homenagem ao dia da Polícia Civil e foi requerida por mim e será também presidida pelo deputado Hildo Rocha que vai nos ajudar no dia de hoje. Convido todos agora para assistir o nosso vídeo institucional. O Brasil deve sua existência a muita gente. Desde o início, várias pessoas contribuíram para a construção e o fortalecimento de nossa identidade, cultura e nosso território. Forças inimigas desde sempre tentaram nos roubar, nos diminuir, nos prenderam. E os heróis da nação são muitos, impossíveis de listarem um único discurso. Mas hoje destacamos um grupo desses heróis. Nele estão aqueles que se expõem todos os dias para investigar crimes e contravenções e atuar após a ocorrência do fato criminoso. Policiais civis. Seu trabalho pela população brasileira de cada estado deste país é motivo de orgulho para cada um de nós. Seu empenho, sua dedicação e coragem têm sido essenciais para fortalecer a esperança de que ainda veremos um Brasil aplicador fiel das leis. Nossas famílias agradecem o suporte e o apoio de suas famílias, muito importantes para ajudar a mantê-los firmes e expostos a seguir nessa árdua e linda tarefa. Policiais civis, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, dizer que foi um grande prazer estar aqui com vocês. Eu tenho grande consideração por várias pessoas que estão aqui nessa mesa. Infelizmente, a gente não pôde contar com a presença de duas pessoas que representam muito para mim. Eu gostaria de deixar registrado o nome do Gustavo Mesquita, que é presidente da Associação de Delegados da Polícia Civil do Estado de São Paulo. E a Raquel também. Agora, qual é o sobrenome dela? Galinati. Obrigada, Rafael. E a Raquel Galinati, que inclusive outro dia prenderam um assaltante. Foram assaltá-los. O assaltante só não percebeu que eles eram delegados. E saiu preso dessa. Então, eu queria pedir desculpas, porque parece que o ofício de convite não chegou a tempo, eles não puderam vir. Mas fica aqui registrado o meu imenso carinho e meu comprometimento com a Polícia Civil do Estado de São Paulo. E, mais uma vez, meu pedido de desculpas pelo problema de comunicação. Vou pedir agora para uma grande colega, querida colega Beatriz Kicis, para assumir a presidência dessa sessão. Muito obrigada.